Música Salve rapaziada, frá frá aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro meu parceiro E aí, como vocês estão? Tudo tranquilão mesmo com vocês? E aí, a taxa de HS tá calmo? Hein, diga pra mim, tá bom ou tá ruim? Rapaziada, hoje é dia de você melhorar a sua taxa de HS, menino Deixa eu jogar uma fumacinha aqui, porque tem um cara aqui, ele vai correr, ele tá com medo do frá frá Ele tá com medo da bala do frá frá, que o frá frá tá muito oprimido ultimamente, deixa eu ver O amigo, já viu isso em algum lugar do mundo? O cara entrou na frente, tomou também um tapão, senta Senta, cruza as pernas E você, amiguinho que tá assistindo, deixa o like zampo pra frá, eu mereço, mano Na moral, eu mereço esse like, cara Você que não é inscrito também, tá caindo de paraquedas aí, já se inscreva no canal aí E seja muito bem-vindo à tropinha, mano Tamo junto, é nóis, tá ligado, tá ligado, né? E rapaziada, eu queria pedir de coração também A galera que me segue há um tempo, bem, tem um tempinho já que estão aí, deixa eu ficar pra gostoso, mano Tem muita gente aí que já é inscrito antigo do frá frá, raiz mesmo, tá ligado? E você, a galera nova também Gente, por favor, de coração, não esqueçam, rapaziada, de deixar o like Por quê? Vou explicar pra vocês No momento que você não deixa o like Eu sou nerfado pela plataforma O YouTube não recomendo meu vídeo pra ninguém Ele fica lá esquecido Então, pra você não é importante, né? Um likezinho, ah, vai nem ser uma inada, vai não dar em nada, mano Um like, mano, tá maluco? O seu likezinho aí, ele é muito importante Então, um likezinho que você dá, mano É uma felicidade gigantesca que você me causa Então, ajuda o frá frá, deixando sempre o like no vídeo Mano, ajuda o frá frá Tá ligado, né? Então, deixa eu falar uma parada pra vocês aqui Rapaziada, hoje eu quero mostrar a minha sense Hoje eu vou falar da minha sense E vou falar alguns pontos que eu tive que consertar Na minha jogabilidade pra melhorar meus capas E, cara, funcionou comigo e vai funcionar com você Viu? Pode ter certeza Que você vai sair dessa amargura aí, mano De sapato, peito, peitão E não acerta uma bala boa, né? O negócio tá de fez É, rapaz Fácil não é, tá ligado? Eu vou dizer logo pra vocês que fácil não é Não é uma parada que você vai falar Ai, vou fazer isso aqui que o frá frá falou Vou ser o maior capudo da minha turma Respeita Venha, 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 x1 Pau, bala Não, cara, peraí São dicas, cara, que é extremamente valiosa Vou começar com uma aqui agora Primeiramente, quando você vai ruxar num cara Você olha pro seu inimigo Vê o inimigo E desesperadamente Você pega Mete bala nele Agora, às vezes, errando um tiro Porque ele vai gelar Ele vai se esquivar Né? Mas no momento que você dá a bala nele No momento que você dá a bala nele, mano Você pode ter certeza Que se ele for esperto Ele vai mirar pra você E vai só dar uma puxadinha Vai ser trilhões Porque quando você parar pra tirar nele Tu vai tomar trilhões Então, a primeira dica Não é clichê, mano É essencial e fundamental Muita gente sabe e não aplica Mano, espera o inimigo atirar em você Funciona demais Mano, pro player Pode perguntar a qualquer um Mano, os caras Observam Os caras, viu? O cara vai ruxar O cara começa a dar bala O cara vai dar calma Um puxãozinho, mano Mano, trilhões Você sabe por que O famoso três capas Funciona perfeitamente? Porque o cara Espera o outro atirar Quando o cara atirou Você, pum Atirou, mano Pegou os três capas Às vezes você tá afobado Analogicando demais Aquela coisa sacudindo Analógico demais Aí o cara vai correr Você vai tentar atirar nele Vai pinar É normal pinar, cara Pinar não é uma coisa Ai, minha sense tá ruim Que não sei o que Não, cara Não é, não Pina às vezes É normal, é normal Tira o pina Eu tô aqui com a sense boa Tava dando uns capinhas da hora E tal Mas às vezes fina Então É... Outra coisa Pra você que joga no mobpad Gamepad Só dá uma dica extra aqui É... O analógico Tá vendo o analógico esquerdo aqui? Ó o meu como tá Ele tá no cantinho ali E ele tá mapeado em cima Ali Mano, funciona muito O analógico Ele influencia demais Pra você dar o capa No mobpad E no gamepad Então Mexa nele Coloque Ache o cantinho dele certo aí E você vai ver Que vai melhorar muito, mano Na moral Vai melhorar muito, mano Muito É... O mobpad hoje Eu foco em... O que, rapaziada? Movimentação legalzinha A minha movimentação melhorou bastante Eu acho que a galera que me acompanha aí Pelo... Pelo vídeos do mobpad, né? Que eu comecei a postar A minha evolução Esse aqui também é... É como se fosse a minha evolução no mobpad, né, mano? Cada dia que passa A gente tá tentando mal Tem um cara aqui, ó... Não tem como, né? Janelinha Mas o negócio é matar Porque tem um amiguinho dele Vem um amiguinho dele, ó Só espera Dá aquela analogicada De pô... Parei Puxei o capa Vai ser sempre trilhões Se você fazer isso, tá ligado? Se você parou, rapaziada Parou, ó Parei Puxei Brilhões Mano Não tem erro Então, cara É... Quando você for tirar um cara, assim Que o cara É bom, né? Que você... Pô, vem A gel, bala O cara tá trocando com você Você vê que o cara é bom Você gelou Observa o seu inimigo Venha cá, pai Peraí Você é esperto, então, né? Se... Mano, gela Observa Dá aquela estrifada Mano, estrifada mágica Estrifada hoje em dia, mano Tem que ter, velho Dá aquela estrifadinha no gel ali O cara tal Botar a cara O cara começou a atirar em você Que ele botou a carinha Atirou em você Você falou Dá o vapo Mano, sempre vai funcionar muito bem E é importante também Você ter um gelinho bom, né? Porque... Na hora da trocação ali, mano Bala, gelo Bala, gelo Observa o seu inimigo Nunca, velho Nunca Bota o gelo e já sai afobado Querendo pegar o cara Pegar pelas... Ai, eu vou lhe rasgar todinho Vem cá, sacana Não Mano Eu acho que o que tá faltando em você aí Que às vezes se treme todo Quando vai ruxar É tranquilidade Às vezes o seu problema Não é seu rude Às vezes o problema não é sua sensibilidade Mas às vezes é a sua agonia, mano Você é tão agoniado Você fala Ai, meu Deus do céu Eu tenho que acertar essa bala Eu não aguento mais Calma, rapaz Viu um inimigo Respira Dá aquela respirada Pensa assim, ó Cara, você vai vir pra cima de mim Vou te dar bala na cara Não se preocupe Eu vou dar bala na sua cara Vou estourar Os seus típanos Você não vai entender nada SMR Como que é o nome daquela parada Que o povo fala assim? Tá ligado, mano? É tipo, velho Bala no coco do inimigo E tranquilidade, mano A tranquilidade, cara É o segredo dos pro players aí, mano Tranquilidade Esse cara vai ruxar em alguém, mano Eles respiram Ah, é? Você vai dar bala em mim? Então venha pra cá Tal Às vezes você assiste Tanto o emulador Dando aquelas Aqueles pulos Aquelas paradas Aquelas tiras Aquelas coisas de dar tiro Que você fala Caraca, eu tenho que fazer isso? Não, não, não Não, não Mas, cara Se você for tentar fazer Às vezes o que o emulador faz No mobile Dá pra fazer Você pode ver Que os instamplay aí Os pagassos Faz coisas massa demais Que parece emulador Mas parece Mas se você vai botar Aquele cara ali Pra jogar mesmo Valendo Que ele pega um cara bom Ele vai com aquele negócio De ficar girando Quando ele dá um giro O cara já puxa o capa nele Entendeu? Então Vai dar trabalho Tá vendo? A gente tá com medo não A gente tá se trancando No iceberg não, menino Aí Ainda pegou o peito aqui ainda Mas o peito tá valendo, né, cara? É Ultimamente A taxa tá boazinha Não tá boazona Não, mas tá boazinha Não, 60 Dá pra Dá pra levar Mas tem gente que tem capa aí No mobile 90, 80 Tem gente que se preocupa Eu não me preocupo Com taxa Por isso que minha taxa Fica dessa forma, tá, rapaziada? Eu não me preocupo não Do peito Do bala Eu gosto de dar bala, mano Eu gosto de dar bala, tá ligado? Tô treinando agora pra campi, rapaziada Então quando você quer treinar pra campi Mano Você quer dar bala, fi Você não quer saber de Vai dar peito Vai dar ombro Vai dar tudo que você pensar aí Ó, mano Você que tá aqui agora Até no vídeo Ó Você que tá aqui no vídeo Embolei totinho Você que tá aqui Até o finalzinho do vídeo Não esqueça de deixar o likezão E se inscrever no canal Pô Pra acompanhar mais o Fra Fra E a minha evolução No Mob Pad Eu sei que Mano Tem muita coisa massa Pra trazer pra vocês aqui Inclusive Tem um carinha aqui Escondido Peraí Cadê? Aqui Estão aqui, é Estão andando bala no laito Deixa eu pegar aqui O cara não entendeu nada O amiguinho dele vai pensar que é bom Mas não é bom Enfim Toma aquele capinha Bota gelo Mano Sem muita preocupação Tranquilidade Pra que se afobar, mano? Eu sou um inimigo a mais, velho Se morrer eu nasce de novo Mas o importante é você manter a calma Tá? Mantenha a calma Deixe seu inimigo dar um tiro em você Porque se ele atirar, fi Se ele atirar é fatal Mas agora Eu vou oprimir Porque tem um cara Dentro da factória Querendo vir pra cá Eu já observei ali O amiguinho dele Vou dar bala Vou dar bala Peraí Laírto, presta atenção Laírto Presta atenção Laírto Essa bala vai Vamos aqui Puxar o capinha Eita, o cara me deu O cara me deu capa Bota gelo, Laírto Bota gelo Bota gelo Laírto, gelo Não, gelo, Laírto Mina, não Bota gelo Bota Meu Deus do céu Não, não salva não Eu desisto Vamos Pega ele, vamos pegar ele Na moral, agora dá pra pegar o habilidão Hum, delícia Um coletizinho em quatro, hein Eu acho que é ruim, hein Deixa ele parar Deixa ele parar Deixa ele parar E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti